Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal falando de Uber. Hoje é dia 12 de abril e a partir de hoje está valendo as alterações do Código de Trânsito Brasileiro. E nós vamos comentar sobre isso aqui. Parei no meio da rua, fiz aqui algumas anotações e a gente vai falar sobre elas. São 57 alterações do Código de Trânsito Brasileiro que foram feitas pela Lei 14.071 e começam a valer a partir de hoje. Entre eles estão aí a nova validade da CNH e também as pontuações que aumentaram. Vamos lá. Falando sobre a CNH, se você tem a idade até 50 anos, vai passar para você renovar a cada 10 anos. Se você tem entre 50 e 70 anos, a validade passou para 5 anos. Continua com 5 anos, que eu por exemplo tenho 52 anos de idade e ele sempre foi 5 anos, então continua. E para aquelas pessoas que têm acima de 70 anos, a validade é de 3 anos para renovação. Mas veja bem, se você vai renovar agora, não é que aumentou. Você vai ter que renovar e depois sim o novo prazo passa a ser esse aqui que eu falei para vocês. E também sobre o limite de pontos, você tem até 40 pontos se você não fizer nenhuma infração gravíssima. Então, não cometeu nenhuma infração gravíssima, você tem ali direito a 40 pontos. Se você cometeu uma, cai para 30 pontos. Se você cometeu duas ou mais infração gravíssima, então cai para 20 pontos o que já era. E você vai ter o seu direito de dirigir suspenso quando você ultrapassar essa pontuação. A primeira vez é de 2 a 8 meses. E depois de 8 a 18 meses. É até fácil de guardar, né? E para nós, motorista, aplicativo, outros profissionais aí, sempre vai ser 40 pontos. Isso aqui que eu estou falando para vocês de 40, 30 e 20, são para todo mundo. Para nós, profissionais, o limite é de 40 pontos. E o porte da CNH também, ele passa a não ser mais obrigatório. Desde que o agente tenha ali condições de ver que você realmente é habilitado. Bom, eu sempre vou andar com a minha CNH aqui, porque eu acho melhor. Sobre transporte de crianças, na moto era 7 anos de idade. Agora passou para 10, a idade mínima. E no carro, menores de 10 anos ou 1,45m, só no banco de trás e com equipamento adequado. Sobre essa situação de transporte de crianças, eu já fiz um vídeo aqui, mostrei para vocês, falando da resolução 819, agora de 2021. Para nós, motorista, aplicativo, entre outros aí, taxista, etc. Nós não precisamos do uso do equipamento obrigatório para transporte de crianças. Vou deixar o link aqui na descrição e também passando aqui para vocês verem essa nova resolução que permite que nós, motorista, aplicativo, transporte de crianças sem o equipamento adequado. Tudo bem? Para nós, motorista, aplicativo, então está liberado o transporte de criança. Está liberado o transporte, mas a responsabilidade sempre será do motorista, né? Se acontecer alguma coisa, né? Então vamos ficar ligeiro com isso. Bom, falando aqui sobre farol, né? A moto de dia passou a ser infração média, se não tiver aceso. 4 pontos e 130 reais. E o carro, né, também, mas ele é obrigatório em rodovia de pista simples. Tá? Então de pista dupla não é obrigatório. Se quiser usar, usa. Mas o obrigatório é de pista simples. Vai ficar fazendo algum barulho aí, vai passar moto, caminhão. Peço desculpas, eu estou no meio da rua aqui, tá, gente? É um assunto sério aqui, né? Precisa de bastante atenção, mas eu parei aqui no meio da rua. Para você identificar o condutor que cometeu a infração, antes era 15 dias, agora passou para 30 dias. Então você tem um prazo maior aí para indicar o condutor. E o exame toxicológico só é obrigatório para as categorias C, D e E. E tem que ser feito a cada dois anos e meio também. Exame toxicológico. Tá? E uma outra coisa aqui, né, é importantíssimo falar sobre isso aí. É motorista embriagado que causa lesão ou, né, comete um homicídio ali, mesmo que seja culposo, né, não tem intenção, ele vai ter a pena de reclusão. Não é substituída por outra pena, não. Ele sempre vai ficar preso, certo? Motorista embriagado aí que causa lesão, hein? Qualquer tipo de lesão, hein? Veja bem. Tá? E homicídio também, né? Lógico. É... Uso da viseira para as motos. Tem bastante gente que assiste nós aqui, né? É... Tem aqui alguns animais aqui. Aqui tem um pasto aqui do lado e o cara solta uns cavalos. Então eles ficam andando no meio da rua aqui, tá, gente? Peço desculpa por isso aí. Essas interferências externas aí que eu tô falando no assunto sério aqui. O uso da viseira, antigamente, né, para as motos era gravíssima. Agora passou a ser média, né? E a viseira levantada também é uma infração de trânsito. Cuidado aí os motoboys, o pessoal que faz entregas aí. Fica ligeiro aí com isso daí, né? A maioria anda com ele negócio aberto, né? Aqui mesmo, ó. Passou o motoqueiro aqui, ó. A viseira aberta. Então, infração média. Cuidado, hein? Era gravíssima, passou média. Eu já era gravíssima e andava, né? Você imagina agora que é média. Bom, ah, uma coisa importante aqui, ó. Tô lendo aqui e vou falar para vocês. A advertência por escrito. Eu fui multado esses dias. Até vou mostrar para vocês. Não mostrei ainda. E eu entrei com o recurso pedindo advertência por escrito. Porque foi uma multa média, né? Eu passei a... Era 60, eu passei a 61 no radar. E eu fiz o pedido lá. Vou mostrar para vocês aqui no canal como é que faz o passo a passo, tudo certinho. Antes, era a critério da autoridade. Mesmo que você estivesse seguindo todas aquelas obrigações, né? De você não ter cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses. Era a critério da autoridade. Eles queriam avaliar. Agora não. Agora é uma obrigação. Aí, ó. Agora foi o celular que desligou sozinho. Bom, então, a advertência por escrito agora, ela é uma... Não é uma decisão da autoridade. Agora, se você pediu e cumpre todos os critérios, você já vai ser convertido, então, a sua multa em advertência por escrito. Isso é uma boa, hein? Gostei. E o pedido que eu fiz lá, apesar de ter sido aí há uns 15 dias atrás, a lei pode retroagir para beneficiar, né? Não esquece disso daí. Então, vamos ver. Eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês no canal aí. A transferência do veículo, ela passou para a infração média. Multa a 130, 4 pontos, mas ela cabe remoção do veículo. Então, vamos ficar ligeiro com relação a isso aí, tá? E o Rical, né? Que quando a empresa lá chama para você trocar alguma peça do veículo, ela passou, então, a ser obrigatório. Você deve fazer aí, quando você for licenciar o seu carro, a partir do segundo ano, você já não vai mais conseguir licenciar. Enquanto você não fizer o Rical. Tem muita gente que não faz, né, gente? Apesar de ser um item, assim, coisas que são necessárias, muita gente não faz. Agora, a partir do segundo ano que você não fizer, você não consegue licenciar o carro mais. Cuidado, hein? Esse carro aqui, o Nissan Versa, foi trocado aí o sistema do airbag. Foi trocado. Versa 2012 foi necessário trocar. Então, eu fui lá na concessionária, troquei, deu tudo certinho. Aí, eles anotam, né? Isso aqui deve ser mandado lá, eu acho que para o Detran, não sei. Porque trava, né? Se você não fizer, trava aí o seu licenciamento do carro, tá? Então, o Rical é uma coisa obrigatória. E algumas alterações também, né? Por exemplo, você não perde pontos se você estiver andando com um carro de outra cor, por exemplo. Alterou a característica. Se você tiver sem o documento de porta obrigatório, também, você não ganha pontos. Placa em desacordo. Não atualizar o cadastro de registro do veículo ou da CNH. Tudo isso você não ganha pontos, né? Não perde pontos, não sei. Mas as penalidades continuam. A multa sempre vai existir. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu retirei aqui de uma matéria que está na internet, né? Através da lei 14.071. Beleza, gente? Então, é isso. O principal para nós aqui, eu acho que, assim, a gente pode transportar criança, né? Sem o uso da cadeirinha. Nós, motorista de aplicativo, para nós são 40 pontos. Mas, lógico que vai ter que pagar as multas, etc. Então, fica ligeiro com isso aí, porque é tão fácil, né? Você sair para trabalhar e ganhar uma multa. É muito fácil. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E é isso aí. Um abraço. Fica com Deus. Temos vídeos diários aqui, né? No nosso canal. Falando de Uber. Falando de outros aplicativos. Falando da 99. Falando do nosso dia a dia. E é isso aí. A gente vai se falando aí. Beleza? Um abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.